O que é isso? Olha só mano Piro o que é essa? Fala galerinha, tudo bom? Diego Figueiredo falando aqui novamente Antes de começar isso com tudo Eu vou pedir para você dar o like, curtir, compartilhar Chegar ao máximo de pessoas possíveis Que também estejam precisando da nossa ajuda E a gente vai aí te ajudar, tá bom? Vamos lá, só para vocês entenderem Estamos aqui hoje na Avenida Sapopemba Na altura do número 8.000 8.270, se eu não me engano, tá? Na frente da base da Polícia Militar ali E aqui temos mais um pedido nosso de obra Que foi feito e foi concluído Através não só dos canais da SP Trans Que nos ajudou também Através também do nosso prefeito Ricardo Nunes Que atendeu o nosso pedido aqui De ser feito esse ponto de ônibus com uma infraestrutura melhor Porque eu vou colocar na edição do vídeo Para vocês verem como era esse ponto de ônibus, tá? Tanto aqui na frente do batalhão da Polícia Totalmente sem... Não tinha como ser utilizado Cheio de ferrugem Aquilo ali dava até perigo para a vida das pessoas Que iam utilizar o transporte público aqui na Sapopemba, tá? Então só para vocês entenderem Nós estamos fazendo esse pedido faz mais de três anos, tá? E agora nos últimos meses, né? Foram concluídos isso daí E o pessoal acatou e foi feito isso daqui Então assim gente, só para vocês entenderem, tá? Quando a gente fala que o vereador não faz obra E todas essas coisas O vereador de fato ele cobra, tá? Tanto a gestão quanto as pessoas Então se a obra acontece A gente tem que falar que realmente O vereador ajudou a concluir essa obra Agora aqui é uma obra que nós estamos cobrando, tá? Então vem algumas pessoas aqui e falam Ah, fui eu que fiz Ah, eu que autorizei Mentira Que a pessoa nem sabia que o ponto de ônibus aqui Estava zoado Uma coisa do jeito Foi a gente que denunciou Fomos lá para cima E esfregamos na cara dessas pessoas Que eu não vou citar o nome Que eu não trabalho com nomes Esfregamos isso na cara dessas pessoas As pessoas falam A gente não tem recurso, não tem como fazer Fomos para todas as instâncias Inclusive para o Ministério Público Temos número de processo Então assim Quando alguma pessoa Fala Ah, eu fiz a obra Pera, você tem número de processo? Você tem o número que você iniciou isso daí? Você tem? A gente tem Eu vou colocar na edição do vídeo antes E agora e depois Os moradores, os usuários Até mesmo o Jonas Consegue ficar sentado Consegue esperar um ônibus Com dignidade Sem tomar chuva Então é isso que a gente faz Para a nossa população Uma infraestrutura cada vez melhor Para essas pessoas Não se sentirem totalmente desassistidas Que é o nosso maior problema Aqui hoje, tá? Então assim, mais um pedido Pela gente Que foi feito Aqui na Sapopema Tem mais de 12 pontos de ônibus Que a gente conseguiu Fazer a mesma coisa E vamos tentar completar ela E logo logo Até o meio do ano No final no máximo Eu vou estar postando Para vocês todos os pontos Um copilado de pontos de ônibus Daqui da Sapopema Que a gente conseguiu acontecer E de fato O nosso trabalho Tá bom gente? Então obrigado Até o próximo vídeo E vamos para cima Tchau 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 Tchau